Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, 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 segura na mão de Deus e vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus realmente salva, mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus não irá salvar nem mesmo por meio da força ou violência aquele que despreza ou ignora a mensagem do seu evangelho de salvação e arrependimento e arrependimento para perdão dos pecados. Jesus também não irá salvar nem mesmo por meio da força ou violência aquele que se desvia do seu caminho no evangelho. Lembre-se disso, todos os dias, Jesus somente irá salvar aquele que crer no seu nome e se arrepender dos seus pecados. Jesus também prometeu que um dia irá voltar ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia assim nos diz, aos homens está ordenado que morram uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Se você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus, você tem alguma ideia de como irá enfrentar o julgamento de Deus? Saiba o que disse o próprio Senhor Jesus. Se vocês não se arrependerem, disse Jesus, todos de igual modo irão perecer. Como escaparemos nós, nos pergunta a Bíblia, se não dermos atenção a essa tão grande salvação. Jesus também nos diz, quem crer e for batizado, disse Jesus, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Não seja condenado por Deus, no dia do seu julgamento, por haver deixado de crer e aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Não seja condenado por Deus, no dia do seu julgamento, por haver deixado de se arrepender dos seus pecados e receber o batismo nas águas, entrega o teu caminho ao Senhor, é o que nos diz a Bíblia. Aceite a Jesus, ainda hoje, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você tem coragem. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele, confia nele e o mais ele fará. Porque Jesus, Jesus não é um dos caminhos para Deus. Jesus é o caminho. Jesus também não é uma das verdades de Deus. Jesus é a verdade. Jesus também é a vida e vida eterna. E, de acordo com a Bíblia, ninguém, absolutamente ninguém, segundo a Bíblia, consegue chegar a Deus, se não for por Jesus. E a própria Bíblia nos diz por quê. Porque há um só Deus, diz a Bíblia, e um só mediador entre Deus e os homens. E o seu nome é Jesus. Aquele que se entregou pelos nossos pecados, tem poder para nos perdoar e nos dar a vida eterna. Porque também debaixo do céu, diz a Bíblia, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Também diz a Bíblia que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, inclusive o meu e o seu. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Se hoje, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, não endureça o seu coração. Se você quer passar a eternidade com Jesus, se você quer ter a salvação, se você quer ter a vida eterna, Não endureça o seu coração, mas entrega o teu caminho ao Senhor, como diz a Bíblia. Aceite a Jesus agora mesmo, se você tem fé. Arrependa-se dos seus pecados, se você tem coragem. Volte-se para Deus, se você o ama. Confia nele, e o mais ele fará. Porque Jesus, somente Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto.